Ai meu Deus Calma, 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 calma vocês dois, calma vocês dois Eu, eu, eu posso explicar E agora? E agora? O que que eu faço? É, calma, calma gente, calma, eu, eu posso explicar o que tá acontecendo aqui Hã? Mas quem é você? Quem que é você? Ué, e eu que pergunto quem é você? Você, você parece comigo? Quem parece comigo aqui é você, você, você só não tem cabelo, né? Careca, o que aconteceu com o seu cabelo? Ah, eu não tenho cabelo e você tem cabelo até demais, né? Ah, eu quero saber o que que você tá fazendo com a minha roupa? Por que que você tá com a minha roupa? Aí que você tá parecendo comigo mesmo Que sua roupa o quê? Essa roupa aqui eu ganhei, eu ganhei essa roupa aqui Eu tava ali usando ali uma outra roupa e eu ganhei, tinha que tomar banho e ganhar essa daqui Parece que eu tô me olhando no... A gente é parecido, a gente não se parece? Você não acha que a gente se parece, não? É, olhando bem assim, parece que a gente é um pouco parecido mesmo Mas eu não sei se é tão parecido igual você tá falando, não Ai, caramba! Acorda, Fran! Fran, acorda! Meu Deus, ela desmaiou e esses dois meninos não param de conversar se achar que tá parecido Não sei o quê Fran! Fran, acorda, Fran! Vai, Fran, Fran, acorda! Fran, 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 tá acordando? Tá acordando, Fran? Ai, ai, eu achei que era um pesadelo Mas isso realmente aconteceu? É, eles estão... Eles estão ali juntos? Então, então, vem aqui, vem aqui E agora, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Os dois ali acabaram de se encontrar Tão conversando, tão um apontando pro outro Eles tão vendo o que se parece O que que a gente vai fazer? Sinto muito, mas eu acho que chegou o momento Eu vou... Eu vou contar toda a verdade pros dois É isso que eu vou fazer É, mas eu acho que... Eu acho que você não é tão parecido Ué, eu acho que é sim Meninos, meninos Seguinte Eu preciso falar uma coisa pra vocês Eu acho que... Já tá na hora de vocês saberem aí Não, 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 não Não tá na hora de saber nada Vocês dois nem se conhecem Tão aí cheio de conversa Enzo, vou aumentar pra dentro aí Obrigado aí pela entrega, viu, garotinho? Agora pode você e seu pai ir embora daqui Que vocês nem se parecem, não Vem, Enzo, entra Oxi Oxi, ô pai, ô pai O que que tá acontecendo, pai? O que que tá acontecendo aqui? O menino... Colocou o menino pra dentro também? A gente é parecido, não é? É... Então, ô filho Seguinte Cadê a sua bicicleta? A gente tem muito que conversar Vamos embora, vai Essa daqui é a sua bicicleta aqui? É, é, pai Essa daqui é que eu... Eu... Eu pintei ela de novo Eu ganhei o spray e pintei ela de azul Tá, então faz o seguinte Traz ela ali Vamos amarrar ela ali no fusca ali Traz ela Nossa, que estranho O menino, ele parece comigo Ai, a moça ali também Ah, não tô entendendo é nada Vai, me ajuda aí Entra ali que eu vou colocar a bicicleta ali Pode ir Pode ir entrando lá Me espera lá dentro Pronto, já prendi ali em cima Entra aí, ô Evondi Entra aí Ai, ai Ô, ô pai Você acha que eu e aquele menino ali Realmente é parecido? Ficou... Ficou parecendo que nós Tava se olhando no espelho? Ah, não Não, não sei Enfim, ó Eu quero saber na verdade, ô Evondi O que que você tava fazendo Naquele endereço? O que que você tava fazendo Naquela casa? Anda É, é Ó, pai Eu vou falar a verdade Eu tava fazendo umas entregas E aí eu tava juntando dinheiro Entrega? Aí eu consegui A juntar bastante dinheiro E ainda a gorjeta Que aquela mulher maluca lá Que ficou mandando eu tomar banho lá Não sei porquê Ela me deu uma gorjeta grande Ela me deu uma gorjeta de 500 reais E eu vou falar logo Sabe o dinheiro que sumiu Lá do aluguel? Ah, o que que tem? Eu que peguei Eu peguei pra eu jogar Eu fui jogar no fliperama com meus amigos Mas... Não acredito Que foi você Que pegou Deixa eu colocar ali Pronto Anda Desce Ah, quer ver Vai brigar comigo Vai brigar comigo Você Tá de castigo, viu? E pode começar o seu castigo agora Que você vai pegar E você vai ter que lavar o Fusca Você tá vendo que ele tá bem sujo Então você vai pegar as coisas E vai lavar o Fusca Anda E você vai lavar esse Fusca Hum Nossa Tá bom Tá bom Tá bom Vou lavar isso daqui logo Nossa Tudo enferrujado Vai dar mó trabalho Eu vou tirar minha bike ali primeiro E eu vou pegar o sabão e água Você sabe muito bem o porquê que eu tô te ligando Eu acho melhor a gente se encontrar aí Pra gente conversar sobre o que aconteceu hoje Vamos se encontrar hoje à noite Vamos conversar Vai sozinha que eu também vou, tá? Não adianta Não adianta você ficar se estressando Eu já falei Eu acho certo a gente pegar e contar pra eles Não vai contar A gente guardou esse segredo por muito tempo E eles ainda são muito criança pra saber Não quero Não tem dessa de você não querer A gente fez os dois juntos E a gente tem que entrar num acordo e decidir isso junto A gente tem que contar sim Tem que contar pra eles dois sim A gente não vai esconder isso pra sempre Pronto Nossa Caraca O que minha mãe veio fazer aqui? Hã? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem é que tá aí? Eu que pergunto Quem é que tá aí? Ah, é você? É, é, sou eu Ué O que você veio fazer aqui, cara? O que você tá fazendo aqui? Ah Eu vim escondido ali no carro da minha mãe Minha mãe falou que ia vir conversar com aquele homem lá Aí eu vim escondido Ah lá, eles dois estão ali Parece que eles estão brigando Ninguém pode ver a gente, não Nossa Você é muito medroso, cara Você não pode ser medroso assim, não Vem Ah lá Você tá totalmente errada A gente não pode esconder pro resto da vida deles Que eles dois são irmãos Os dois são irmãos Hã? Você ouviu isso? Eu ouvi Você também ouviu? Ai Não, não Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vem, vem comigo Vem comigo Vem comigo Cara, você conseguiu escutar a mesma coisa que eu Eles falaram que a gente era irmão Falaram que a gente é irmão Você não tá entendendo? Como que você tá achando que isso nem é mentira? Não, não, não Não é possível Não é possível que a gente é irmão Minha mãe não ia esconder isso daí de mim Eu sempre falei pra ela que eu queria um irmão Sempre É verdade A gente é muito parecido Ó, a gente é da mesma altura Tá vendo? A gente tem a cabeça do mesmo tamanho As mesmas orelhas A mesma cor de olho O mesmo tamanho de nariz A única coisa que muda entre eu e você É que querendo ou não Eu sou mais bonito, né? Você é mais bonito? Vandinho seu nome, né? Eu sou mais bonito e mais forte Até parece, até parece Vamos ver então? Vamos fazer uma prova então? Vamos resolver quem é o irmão mais bom então? Vamos ver? Então vamos lá Vamos ver qual de nós dois é o melhor irmão? Quero ver Vamos fazer um monte de teste ali Vamos ali então Que eu já até sei aonde a gente vai começar Então tá Então tá Quero ver o que você vai arrumar Ah, tô falando que eu sou o mais forte Vamos começar com teste de força também É, Evandinho Eu acho que você aí Tomara que saiba perder, tá? Porque, ó Chamou a atenção de todo mundo Olha o tanto de gente do parque olhando Ih, você tá falando muito, tá? Tá, tá falando muito Vamos então, no três Um Dois E Três Toma, você vai perder Você vai, você vai Eu sou mais forte que você Não, não Você não vai Quer ver? Um Toma, toma Eu quero ver você ganhar de mim Quero ver você ganhar de mim Você não é mais forte que eu não Porque agora Quem vai ganhar sou eu Toma, 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 toma Toma Caramba Que que é isso? Que que é isso? Da onde que você tirou essa força, Evandro? Da onde que você tirou essa força? Se nós é iguais, eu deveria ser mais forte que você Que que é isso? Eu disse que você que eu era mais forte Eu não falei? Eu não falei? Ah, quer um teste de velocidade então? Ué Vamos então Eu sou o Flash Eu já assisti um monte de vídeo já do Flash Já, eu corro igual o Flash Então vamos ver então Teste de velocidade agora Hum Você tem certeza que você vai querer continuar com isso? Você vai ver o que que vai acontecer com você Você vai ver, você vai perder Eu tô falando pra você, eu sou mais rápido Vamos então? Ah, você quer? Então vamos Vamos lá Lembrando que tá cheio de sabão aí, hein? Preparado? Sim, sim, tô preparado, preparado Então vai Um Dois E Três Ai, ai, ai Caramba Não, eu vou ganhar dele Ai, caí aqui Ai, tá cheio de sabão Ai, ai, ai Eu vou cair Ai, ai, ai Vai, vai, vai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, caiu também Ai, nossa Vai, vai Ele não pode ganhar de mim, não Ele não pode ganhar de mim, não Ai, ai Vamos, vamos, vamos Gente, alguém ajuda aqui, gente Levanta, levanta Isso, isso Não, não, ele tá correndo Não, não, não Eu vou ganhar primeiro Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vai, vai, vai Eu cansei Eu cansei Ai, 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 você tá caindo Ai, ai, ai Caramba Ai, ai, ai Eu vou sair daqui Pera Nossa Você teve sorte, viu Você teve sorte Eu falei que eu ia ganhar Eu sou mais forte que você Agora você pode ser mais rápido Agora mais bonito Mais bonito você nem é, não Isso daí eu garanto Quer fazer um teste de beleza? Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá fazer esse teste Então de beleza Ele vai ver Já vou até passar um perfume Eu quero também Me empresta aí Não vale usar esse perfume Só você não Hum, eu ouvi, hein Oi, meninas Oi, meninas Oi Calma aí, Evandro Deixa eu falar Deixa eu falar Ó, seguinte A gente quer saber aí Vocês quatro aí A gente precisa dar ajuda A gente precisa que vocês falem aí Qual de nós dois aqui é mais bonito Eu ou ele? Qual de nós dois aqui é mais bonito? Hum Mais bonito? É, é Mais bonito Eu ou ele? Qual de nós dois? Hum Pera aí Vou conversar com a menina Aqui Ih, vem, vem, vem Vem, vem, Enzo Vem, Enzo Vem, Enzo Vem, vem Elas vão conversar Você sabe, né? Você sabe que Elas vão votar em mim Elas vão votar em mim Você pode ter certeza disso Que eu vou ganhar E eu vou ser o mais bonito, cara Você já tá me irritando Eu vou ser o mais bonito Meninas Oi, oi, oi Ah, eu e as meninas já decidimos E o mais bonito Hum É o de preto Eu? Eu? Você tá falando eu? 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 Uhul! Uhul! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu sou o mais bonito Foi 4x0? Foi 4x0? Foi? 3x1 pra você Tá, mas valeu Valeu, mocinha Tá, tá Ó, não importa Eu sou o mais bonito Eu ganhei com 3 votos, né? Né, Evandinho, né? Quem é o mais bonito aqui, hein? Quem é o mais bonito? Mais bonito Mais bonito Que que adianta ser mais bonito Sendo que eu sou o mais inteligente? Eu sou o mais inteligente? Que que adianta? Até parece, tá Que você é o mais inteligente Quero ver, então Vamos lá, então Qual que é 2x7? 14, 14 Fácil, fácil demais Quanto que é 20x10? 200, 200 Já que você tá mandando adifício Então vamos lá Quanto que é 3 mais 70 mais 7? Ahn... 3 mais 70 mais 7... 85! É 80! Errou, errou, errou! Adivinha essa aqui É... Qual que é o estado de Brasília? É Distrito Federal, tá? Estado de Brasília é... Ah, não, é É verdade É Distrito Federal É, é verdade É, você acertou Ah, é quem é o mais inteligente? Quem é o mais inteligente? Ai, a minha mãe que pagou a conta Eu acho que eles estão saindo Hã? Peraí, meu pai também vai tá saindo Vambora, vambora Não vai ter que se esconder de novo É, vai ter que se esconder Vamos, 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 vamos Vamos, rápido, rápido Ih, eles estão saindo Ai, eles vão ver a gente Não vai não, não vai não Vamos, 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 vamos Nossa, eu vou entrar Ai, nossa, é o primeiro que eu consegui entrar Ai, caramba, ele já entrou ali Eu vou ter que entrar nesse Ai, cadê? Deixa eu abaixar aqui Deixa eu me esconder Pronto Tô escondido Então vai ficar decidido isso mesmo, certo? Fica decidido isso aí que a gente falou Ô mulherzinha difícil Ô mulherzinha difícil Chegando em casa eu vou falar pro Evandinho Vou ver certinho o que eu vou fazer Agora, ela é difícil Ela é muito difícil mesmo de lidar com ela Nossa Tchau 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 Tchau